Meus lindos, estamos com o grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse aí o meu link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre, e agora vem comigo pro vídeo. Eu não sei vocês, mas eu sou o tipo de pessoa que não consigo, dependendo do jogo, zerar ele muitas vezes, o jogo tem que me entreter muito pra eu poder fazer isso, porém existem alguns jogos que mudam de uma forma bem expressiva quando você vai jogar de novo, o clássico new game mais do jogo, e hoje nós iremos trazer esses jogos aqui, os jogos em que você, ao zerar, você pode zerar de novo, e eles vão ter uma abordagem um tanto diferente, conteúdos diferentes, o que te ajuda um pouquinho, até uma motivação a mais de querer fazer o jogo de novo, zerar o jogo de novo, que você pagou carinho, né, então você quer curtir, você quer aproveitar o máximo que você consegue, então vamos falar desses joguinhos aqui, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Eu acho que um dos melhores New Games Plus vem do Dark Souls 2, em questão aos outros jogos Souls, porque aqui eles tem mudanças um tanto consideráveis, que você nota rejogando ele, ao ir pro novo jogo, né, depois de você zerar, obviamente que os inimigos ficam difíceis, você mantém leve o equipamento, etc, mas algumas coisas a mais no jogo, elas são adicionadas, o que é bem legal. Uma das mudanças está no drop de chefes, os chefes de todo jogo Souls, e Dark Souls 2 não é exceção, eles quando são derrotados, eles deixam cair almas, e essas almas você pode trocar ou pra criar uma magia, ou pra criar uma arma, algumas servem pra criar os dois. Quando você vai, depois que você zera o jogo, alguns chefes, eles dropam almas diferentes, ou seja, existem itens que você só pode fazer, a partir do momento em que você vai zerar o jogo pela segunda vez, ou terceira vez. Alguns chefes, como a pecadora perdida, vai mudar um pouquinho em relação ao primeira vez que você jogou, eles vão chamar, por exemplo, esse chefe, outros inimigos ali em forma de NPC pra poder te atacar junto à luta. Fora isso, também existem inimigos novos, em versão de espíritos ali, que aparecem pra poder te atacar, e deixar o jogo um pouco mais difícil. É legal, porque é um jogo que você nota que tem coisas que você não viu na primeira vez que você jogou, e isso daí é algo quase que exclusivo no Dark Souls 2, pelo menos é o que faz melhor isso, do meu ponto de vista, do que todos os outros jogos do Dark Souls. Um pouco depois do lançamento do God of War, lá de 2018, os caras trouxeram um New Game Plus pra dentro do jogo, ou seja, agora você tinha um motivo pra rezerar o jogo novamente. E o legal disso é que ele fez uma das adições pra mim que foram mais legais desse jogo, que era algo que atrapalhava, principalmente se você fosse jogar de novo, que são elas, as cutscenes. Pois é, God of War tem umas cutscenes um tanto longas e você não podia pular elas, o que era um pouco chato, mas a primeira vez que tu tava jogando era de boa, até porque você tem que entender um pouco sobre a história, que é um ponto bem forte no jogo. Mas a segunda vez que você joga, tu não quer mais saber disso, e óbvio que eles adicionaram esta mecânica que é muito legal, ou seja, você já pode rejogar o jogo e pular as cenas que você já assistiu, caso você não queira vê-las de novo. O que pra mim deixa o jogo extremamente mais tranquilo de se jogar novamente, e isso daí já ajuda muito. Mas não é só isso que veio e mudou nos modos novos aí do God of War, ele adicionou algumas coisas novas, como encantamento, talismã, armaduras. Até ali, ataques de alguns inimigos ficaram tanto diferentes ou mais agressivos que no gameplay anterior de quando você joga. E, né, junto com tudo isso, a coisa mais legal foi na questão das armaduras, em que eles adicionam algumas armaduras que você só é obtível depois que você zera e joga de novo, como a armadura do Zeus ali, e umas armaduras bem legais por sinais, cara, são bem interessantes, e é um jogo que vale muito a pena você rejogar pra ver os conjuntos novos de encantamento, talismãs e armaduras, que o jogo te prepara e te traz pra uma nova jogatina, dando um ar bem novo pro jogo, muito bom pra quem quer, inclusive, revisitar e já zerou. Um dos jogos mais importantes pros gêneros que nós temos hoje, que é o Metroidvania, óbvio que é Castlevania Symphony of the Night. E o Symphony of the Night, assim como muitos outros Castlevanias, eles têm mais ou menos essa mecânica de adicionar umas coisas novas num New Game Plus. Aqui não se chamava em New Game Plus, né, quando você tinha um save clear, que era um save que você tinha zerado o jogo. Algumas coisas novas eram adicionadas, o que dava um ar novo pro jogo. Nem preciso falar do fato de que você podia jogar com o Wrister, que era um personagem diferente, muito diferente do Alucardia, com seu próprio kit de habilidade, ataques e etc. O que, por si só, já dava uma mudança geral no jogo e já era um fator replay absurdamente legal pra esse jogo, né. Então, não tem muita discussão. Então, era bem legal poder rejogar o jogo com o Wrister, infelizmente você não conseguia acessar alguns locais porque ele não tinha algumas habilidades que o Alucardia tinha. Mas, querendo ou não, era uma adição muito interessante pra dentro do jogo. Fora isso, você ganhava uma espécie de... meio que fosse uma trapaça, era um item chamado duplicator, que você podia comprar ali no vendedor lá da biblioteca depois que você zerasse o jogo. E ele te permitia duplicar uma série de itens dentro do jogo, deixando o jogo bem mais fácil, mais livre pra você brincar, até porque você já tinha zerado. Isso também era muito legal. E, não menos importante, a gente tinha um modo som, inclusive, que depois que você zerasse, eu acho que uma porcentagem bem alta, inclusive, não era muito só zerar o jogo. Você podia desbloquear o modo som, que era acesso às músicas e alguns efeitos sonoros de dentro do jogo. Então, Castlevania Symphony of the Night, já lá antigamente, adicionava um modo em que ele era muito legal e que você ainda podia se divertir muito, mesmo depois de ter zerado o jogo, o que era sensacional. Nós também temos o Zelda Breath of the Wild. Infelizmente, diferente dos jogos mencionados aqui, o New Game Plus dele veio em forma de uma DLC paga, o que é chato. Mas ela também é algo interessante, se a gente for ver, além do preço cobrado. Porque ela também dava novos áreas pro jogo. Óbvio, além de como a maioria dos jogos aqui, em que você rejogava, a dificuldade era aumentada, em compensação você mantinha os itens. Aqui é mais ou menos isso, só que diferente. Você começava um novo jogo do zero e os inimigos estavam bem mais poderosos. Eles trocavam os inimigos, por exemplo, os goblins mais fracos eram substituídos por goblins mais fortes. E até a adição de um inimigo novo ali, que eram os goblins dourados. O que já dava uma mudança de perspectiva muito boa do jogo. E até a abordagem que você tinha com alguns inimigos era bem diferente. Se você jogava ali, simplesmente indo, atacando os acampamentos, derrotando os inimigos, você pensava muito, umas duas, três vezes antes de fazer isso. Porque era muito difícil, ainda mais no começo do jogo. A maioria joga usando mais um approach de stealth. O cara ia lá escondidinho no stealth, pegava o que precisava, sem derrotar muitos inimigos. Porque eles eram muito poderosos, principalmente no início do jogo, nesse novo modo de jogo aqui. Além disso, adicionaram também mais lineals, que são aqueles inimigos ali em forma de cavalos gigantes, são bem poderosos. Foram adicionados, ou seja, teve mudanças de inimigos locais, que os inimigos estavam setados. O que dava uma boa ali, mudança do jogo, você entrava, se você já tivesse acabado de zerar, você entrava, você já notava algumas diferenças. Também teve até adições de formas novas de puzzles e baús dentro do jogo. Como por exemplo, as plataformas que eram seguradas por polvos, que você precisava ali, né, fazer o aspecto de puzzle. Ou usar, sair pra lá dessas plataformas pra conseguir coisas diferentes. Era muito legal, e dava realmente uma boa mudança. Com essa adição de inimigos novos, com a posição de alguns inimigos, com inimigos em locais que não tinham antes. Com essas plataformas novas, esses inimigos de polvos. Realmente dava uma ótima forma de você zerar de novo, sem ser 100% aquela mesma coisa que você jogava. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de contribuir com o seu like, se inscrever no canal. Eu fico por aqui, um beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau.